Música Música Nunca não vi, e agora não vai E nossa boca beijou, apoiou o amor e dançou Sabia como se perdeu da falta, e meu coração te reforçou Sabia como se perdeu da falta, e meu coração te reforçou Você viveu agora de novo, aprendeu que esquecer Foi mais normal, a minha notificação preferida Já foi mais normal, a número da minha vida Já foi mais normal, a nossa falha